Hoje, 9 da noite. Eu tô ferrada! Eu tô ferrada! Ele encontrou! Eu tô ferrada! Eu tô muito ferrada! Força de Mulher No capítulo desta segunda-feira em Força de Mulher, após passar alguns dias inconsciente no hospital, a Tice finalmente abre os olhos, trazendo um alívio profundo para a Wembe, que não consegue conter as lágrimas de felicidade. A doutora Jali, satisfeita com o progresso da paciente, decide ligar para a Baha e compartilhar a boa notícia. Enquanto isso, em casa, a situação é bem diferente. Sirin entra em pânico ao descobrir que o celular de Sarp, que a havia deixado em um local específico, desapareceu. Desesperada, ela começa a revirar todos os cômodos da casa, vasculhando cada canto na esperança de encontrar o aparelho perdido. Doruk e Nissan têm um evento beneficente na escola. Os alunos deverão levar biscoitos feitos por suas mães para vender, e todo o dinheiro arrecadado será revestido para ajudar crianças órfãs. Doruk e Nissan decidem convidar Enver. Nissan liga para o alfaiate e Barra vê. Ela pega o celular e fala com Enver. Barra pergunta se lhe deseja ir no evento beneficente das crianças. Lembrando das palavras da esposa, Enver mente que não poderá ir, pois está muito ocupado. Enver percebe que a Tice está chegando e desliga o celular. A mulher pergunta quem era a pessoa que ligou para ele naquela hora. Enver dá uma desculpa. Barra percebe que Enver está mentindo, devido à conversa que tiveram no hospital. Barra conta para as crianças que Enver não poderá ir, e elas ficam chateadas. Barra tem novas lembranças ao lado de Sarp. Barra tem novas lembranças ao vivo. Barra tem novas lembranças ao vivo. Barra tem novas lembranças ao vivo.